Lamentável essa notícia que acaba de chegar extraordinária, uma informação muito importante para todos aqueles que estão acompanhando o caso de Deolane Bezerra, essa influenciadora empresária advogada que está presa já há vários dias por vários crimes que cometeu juntamente com sua mãe e várias outras pessoas. Gente, é assustador, por quê? Porque essa informação acaba de ser divulgada pelos próprios advogados, vindo diretamente da penitenciária, todos na expectativa realmente querendo saber se Deolane vai ser solta ou não. Eu tenho essa informação para você a partir de agora. Mais uma vez, eu muito obrigado por acompanhar o canal. Já somos quase 540 mil inscritos aqui no canal, 142 milhões de visualizações. Gente, a Deolane Bezerra é uma mulher que realmente tem muito dinheiro, está investindo milhões em advogados. Vocês viram aí que a própria advogada, a principal do caso, uma ex-BBV, está aí acumulando problemas também com a polícia, cheia de crimes, enfim. Como que uma advogada que tem problemas com a justiça, com o crime organizado, está aí representando outra que também está toda enrolada com essa situação. Mas, claro, a informação é muito importante vindo diretamente da penitenciária e os próprios advogados convocaram toda a imprensa nesse momento para confirmar uma notícia que todos esperavam, mas que nós achávamos que iria demorar muito tempo. Bem, vamos então direto ao assunto. Mas uma vez, muito obrigado pela audiência. E deixe aí o seu comentário, deixe também o seu joinha, compartilhe o vídeo para que outras pessoas saibam o que está acontecendo com Deolane Bezerra e sua mãe diretamente da penitenciária. Bem, a Deolane Bezerra, gente, para começar a história, ela coleciona derrotas na justiça após a prisão. Bem, Deolane Bezerra, de 36 anos, coleciona derrotas na justiça desde o início da operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A influenciadora digital está presa na colônia penal feminina de Buique, a 280 quilômetros de Recife, no Pernambuco. A defesa entrou com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A solicitação foi protocolada na manhã de hoje, terça-feira, e confirmada agora à tarde pelos advogados, conforme apurado também pelo site Splash. O desembargador Otávio de Almeida Toledo, que rejeitou o pedido anterior, será o responsável por analisar o novo habeas corpus. Ela foi presa preventivamente no dia 4 de setembro em Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana, e teve R$ 34 milhões bloqueados pelo Tribunal de Justiça do Pernambuco. De acordo com a investigação da polícia, a advogada teria aberto um bet para lavar dinheiro de jogos ilegais. A Casa de Aposta foi inaugurada em julho de 2024. Bem, a Justiça decidiu manter a famosa presa na colônia penal do Bom Pastor, após audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão. Segundo o Tribunal de Justiça, as diligências da investigação tramitaram em segredo de justiça. A advogada voltou à prisão no dia 10, após descumprir uma medida cautelar. Ela havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar, após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar um pedido de habeas corpus. Ela estava proibida de se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. Entretanto, ao deixar o local, a advogada chamou a prisão de criminosa e publicou uma foto de rosto com uma fita na boca, em referência à medida. Lastimo que a paciente não tenha tido para com a sua filha a mesma prioridade, a atenção e cuidado que a Justiça brasileira teve com ela diante da gravidade dos fatos, quando decretou a prisão preventiva da paciente. Medida que, diante das circunstâncias fáticas acima apresentadas, se mostra totalmente proporcional, disse o desembargador Eduardo Guilhode Maranhão. Bem, gente, vocês entenderam aí? Ou seja, a Deolane, ela só vem perdendo com a Justiça em todas as causas, ela não conseguiu reverter a situação, hoje fez novamente um pedido de habeas corpus através dos seus advogados e vai ficar na expectativa agora. Nós temos que entender o seguinte, o mesmo juiz que decidiu que ela não iria sair da prisão da última vez, é o mesmo que vai julgar esse novo pedido. E o que mudou? Por que agora ele iria deixar ela sair e voltar para casa? Eu acho que as chances dela sair são realmente muito pequenas. Bem, a Deolane, cheia dos milhões, ela conta com equipes de advogados em três estados para reverter a prisão. A influenciadora foi presa, como eu disse para vocês, preventivamente em operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado aos jogos ilegais. O último recurso da equipe da influenciadora foi embretado no Superior Tribunal de Justiça que rejeitou liminarmente o pedido de habeas corpus em favor da influenciadora e advogada Deolane Bezerra na última sexta-feira. A decisão foi decretada pelo desembarcador Otaviano de Almeida, o mesmo que vai julgar novamente ela, provavelmente amanhã. O processo não teve prosseguimento na Corte Superior. A negativa foi baseada na súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que impede o Superior Tribunal de Justiça de julgar habeas corpus quando o mérito não foi previamente analisado por instância inferior, que nesse caso é o Tribunal de Justiça do Pernambuco. Então, gente, vamos aguardar, vamos saber o que vai acontecer nas próximas 24 horas, se amanhã finalmente Deolane Bezerra, depois de gastar milhões com advogados, vocês viram que ela está com advogados aí até em estados diferentes brasileiros, em três estados diferentes, e isso mostra o poder dessa mulher. Ela disse aí que ganha um milhão e meio por mês, mas há poucos meses atrás abriu uma empresa avaliada em 30 milhões. Então a Justiça realmente ficou aí de orelha em pé querendo saber de onde saiu tanto dinheiro, de onde essa mulher arruma tanto dinheiro. Não só ela, né, gente? A mãe dela também com problemas com a Justiça e, aliás, a mãe dela, né, está com muito medo dentro da penitenciária porque ela não está sozinha dentro da cela, como a filha. A Deolane está sozinha na cela por quê? Porque ela tem curso superior. E quando você tem curso superior, ou seja, advogados, doutores, né, tem aquela mordomia de ter uma cela só para eles. No caso da mãe de Deolane, ela não tem curso superior, ou seja, ela tem que enfrentar aí as outras detentas e dividir o mesmo espaço com outras mulheres. Bem, Deus sabe todas as coisas e vamos aguardar. Será que Deolane se escapa dessa? Eu acho difícil, hein, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouco no próximo vídeo. Até já! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.